Vamos transformar seus glúteos, pernas e abdômen em 8 minutos. Nossa equipe do Zero All Fit preparou um treino para perder barriga e ganhar pernas e glúteos rapidinho e em casa. Ter saúde e um corpo bonito é um sonho de qualquer pessoa. Mas fazer dieta e exercícios todos os dias não é uma tarefa fácil. Ainda mais quando aquele amigo aparece do nada e te oferece um doce, ou te chama para tomar aquela cervejinha. E quem disse que você precisa gastar horas e horas em uma academia para conquistar o corpo dos seus sonhos? Pensando em você, na sua saúde e na sua autoestima. Nosso professor do Zero All Fit fizemos exclusivamente para você esse treino intervalado de alta intensidade para que você consiga alcançar a melhor versão de você mesma, de forma rápida, simples e divertida. Mas antes do treino, se inscreva no canal e faça parte da família do Zero All Fit. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com pessoas próximas a você. Nos siga no Instagram arroba lucasmonteiro.fit e acompanhe mais dicas de emagrecimento com o nosso profissional de educação física Lucas Monteiro, responsável por todos os treinos do canal. Agora que está tudo pronto, simbora mulherada. São 10 exercícios com 30 segundos exercitando e 10 segundos descansando. Faça no seu ritmo e até o final. Está pronta? Se prepare que em 10 segundos vamos começar. Pegue a sua toalha, a sua água e simbora para o treino. Pegue a suaогاção física. I got one-way ticket to explore the world tonight. I want you back, so come with me. Don't look back, I want you to the wonders of the universe, girl. Take my hand and you will see. We've got just one life, baby. No! Oh, 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 oh. I want it to be a keep on myself I taught people away Stop! I want to leave it all behind O que é isso? You said the words and we can't go We're out just one life, baby So live it all, take it one day at a time Keep it shining like this stuff is thinking about I wanted to be here by my side My trumpet in love My trumpet in love I wanted to be here by my side My trumpet in love I wanted to be here by my side My trumpet in love My trumpet in love My trumpet in love My trumpet in love I wanted to be here by my side My trumpet in love Stop! Time for a love potion A little sweet and spice Throw it all in a cauldron Mix it up real nice Fire in my eyes Stir counterclockwise I dream of you all night Fill with emotion Follow the signs With this love potion You will be alright I'm pulling you closer to me You're frightening it harder to breathe The magic is taking over your mind entirely I'm the only one that you see I got what you want, what you like Before you know what you're calling me In love with me This is the moment No turning back One drop on your lips And the spell will take a light Under the moonlight Stay close to my side We're burning so bright Feel breath in motion Follow the signs With this love I'll show you will be alright I'm pulling you closer to me You're finding it harder to breathe The magic is taking over your mind entirely I'm the only one that you see I got what you want, what you need Before you know what you want And leave in love with me Don't fall in a potion A little sweet and spice Now you're finding it harder to breathe I'm the only one that I could Motive in a potion I'm the only one that I could Can't meet it purchaser I'm the only one that I could Got love with me I'm the only one that I could Have it Love with you lime I want to Stop E aí Música 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 Stop! Go! I want you bad, so come with me Don't look bad, I wanna show you the wonders of the universe, girl Take my hand, and you will see We've got just one life, baby So live it or I'll take it one day at a time Keep you shining like the stars you see above I want it to be a keep on Thank you for watching and subscribe to have the body of your dreams